Alô meus humores, sejam muito bem-vindos a mais um Pergunta em Rocha aqui no canal. Vocês já sabem como é que funciona, basicamente eu vou ler as vossas questões que vocês me deixaram aqui no Instagram e tentar responder ao máximo. Antes de avançarmos, queria apenas dizer-vos que se vocês gostam deste tipo de vídeos no canal, deixem já o vosso gosto para ter a certeza que vou trazer mais deste tipo de conteúdo aqui ao canal. E se ainda não és subscrito, o que é que estás à espera? Entra aqui na comunidade e clica no botãozinho vermelho aí em baixo e assim não perdes nenhuma novidade do que vai surgindo aqui no canal. A primeira questão que eu vou ler é relacionada com o cabelo, eu já estava à espera que vocês fizessem algumas questões relativamente a esta mudança radical de look. E vem do Samuel Souza PT que pergunta Olá Inês, por que achaste que deverias pintar o cabelo? Sentiste que tinhas de mudar para começar uma nova etapa? Beijinhos! Beijinhos Samuel! Sim, eu achei que estou numa fase em que sinto que precisava de ter uma transformação, não só interior mas também exterior. Aliás, eu já tinha comentado com vocês num vlog que 2017 estava a ser um ano de transformação para mim e acho que é assim o ano em que eu sinto que estou mais a crescer, não só a nível interior mas também exterior. Estou a aprender muita coisa acerca de mim e acerca dos outros semana após semana e não de vez em quando que era isso que acontecia nos outros anos. Estou a mudar muito a forma como penso acerca dos meus relacionamentos, acerca dos bens materiais que tenho, acerca de várias coisas mesmo. Eu tenho tido vários pensamentos e também tenho me focado em ter uma leitura mais específica dentro daquilo que eu gosto que vocês sabem que eu sou muito à base das reflexões e positividade e melhorias e coisas que posso fazer para melhorar e para ser uma pessoa mais feliz. O meu interior acho que está muito mais maduro neste momento e queria que essa maturidade passasse um bocadinho para fora que muitas das vezes não passava e estou muito satisfeita com esta mudança. Claro que foi um processo que me deu algum receio porque foi uma transformação muito grande de um momento para o outro mas não estou de toda arrependida e estou a sentir-me 100 vezes mais confiante e 100 vezes mais encismada com o futuro porque eu acho que este crescimento de 2017 não fica por aqui, acho que este ano ainda vai-se revelar mesmo um ano muito épico não só a nível positivo mas também negativo porque eu acho que nós podemos aprender tanto também com as fases mais negativas da vida às vezes um ano bom não é aquele ano em que simplesmente tudo corre bem mas também é aquele ano em que temos mais obstáculos, que aprendemos a ter mais facetas, a enfrentar sentimentos ou valores que nunca tínhamos enfrentado antes e isso para mim é extremamente importante e gratificante porque sinto que dia após dia estou a crescer com todas as coisas que estão a me dar ao meu redor e por isso acho que 2017 ainda não fica por aqui. A Yara é a Roliveira pergunta Qual é o teu objetivo com o canal em 2017? Adoro-te. Beijinhos. Beijinhos Yara! Eu acho que o meu maior objetivo este ano é sempre ser superior dia após dia e ser superior a mim mesma, ou seja, tentar melhorar os meus conteúdos, a forma como edito, o design ter uma imagem mais própria e também brincar um bocadinho mais com a minha criatividade trazer coisas assim um bocadinho diferentes que é sempre uma batalha nem sempre é fácil ter ideias e que as coisas fluam assim tão organicamente num canal que é suportado duas vezes por semana, ou seja, são vários conteúdos a acontecer apenas num mês e por vezes o tempo de produção não é aquilo que eu esperava porque eu tenho dois trabalhos, por isso eu não me consigo dedicar totalmente só ao YouTube e isso também me limita um bocadinho a nível de criatividade porque muitas das vezes posso ter projetos incríveis e coisas giras que eu gostaria de fazer a nível de conteúdo e não consigo executá-las sozinha ou não consigo executar no tempo que eu tinha previsto e por isso às vezes tenho que puxar um bocadinho pela praticidade e tentar ser mais metódica com o meu tempo e com aquilo que eu quero fazer no canal mas essencialmente é sempre tentar ser melhor dia após dia, conteúdo após conteúdo A próxima questão também é relacionada com o cabelo mas é uma questão assim um bocadinho diferente e eu achei que seria curioso responder aqui em câmera que é da Beatriz T06 e ela pergunta o que é que os meus pais disseram acerca do novo cabelo e se tiveram a reação que eu esperava beijinhos, beijinhos Bia é curioso porque eu sempre achei que o meu pai ia ficar triste com a decisão de eu deixar de ser loira porque ele sempre foi muito apaixonado entre aspas pelo meu cabelo, estava-me sempre a dizer ai gosto tanto, quando metes o cabelo mais claro e tudo mais e quando eu descolorei completamente o cabelo ele estranhou um bocadinho e se calhar não foi dos looks que ele mais gostou da minha parte mas quando eu agora virei para morena ele de uma forma muito positiva disse-me que eu estava muito parecida com a minha mãe porque a minha mãe tem assim uns traços mais orientais ela não é brasileira, muita gente pergunta se a minha mãe é brasileira a minha mãe não é brasileira eu acho que ela até tem uns traços mais característicos da Índia do que propriamente do Brasil mas ele achou piada de nós estarmos tão semelhantes e tão parecidas e eu acho que ele até gostou diz que me dá um ar mais velho mas acho que se calhar dá um ar mais semelhante à idade que eu tenho na verdade porque a maioria das pessoas até achava que eu era menor de idade quando não sou eu já tenho 24 anos e antes eu acho que o loiro realmente me dava um ar tão levezinho que muitas das vezes as pessoas não acreditavam na minha própria idade e a minha mãe gostou mas lá está foi uma mudança muito extrema e por isso é normal que ela estranhe os primeiros dias mas ela gostou muito tanto da transformação disse que me ficava bem a Roshi underscore sempre pergunta qual é que é a série que eu ando a ver mais? neste momento tem sido The Fosters porque é assim a que está a decorrer daquelas que eu vejo e por isso tem sido The Fosters e eu adoro a Summer Vibes MC pergunta olá Inês, queria perguntar-te se treinas e sim, quantas vezes? muitos beijinhos beijinhas eu treino neste momento 3 vezes por semana estou a tentar aumentar para 4 no entanto o meu ritmo de vida é assim um bocadinho alucinante e por isso eu tenho que me organizar e ser um bocadinho mais metódica como eu vos disse anteriormente eu acho que uma coisa que é extremamente importante se vocês também estão a conciliar o vosso canal de Youtube com outros projetos ou com outro trabalho é essencialmente vocês serem muito metódicos e trabalharem muito bem como é que vocês vão fazer a vossa divisão de tempo e por isso eu ainda não consigo fazer essa transição para 4 dias aliás aproveito para vos dizer eu neste momento estou a treinar com o PT Fábio Amar ele é aqui também da zona de almada por isso se vocês tiverem interesse ele é absolutamente incrível se vocês seguem o meu Instagram vocês têm acompanhado o Stories eu já há uma semaninha que não vou porque estive de férias mas agora quando voltar à carga vocês vão continuar a ver o trabalho do Fábio ele é realmente uma pessoa 5 estrelas a Margarida V pergunta qual o teu maior conselho para quem vai este ano para a faculdade? beijinhos beijinhos Margarida olha acima de tudo que te divirtes muito e que vais para um curso que tu realmente vais gostar e que sentes paixão por aquilo que vais fazer acho que é assim as duas coisas mais essenciais se acima de tudo divertir-te não te preocupes porque ao início pode parecer um bocadinho caótico vai parecer que não percebes nada do que está a passar à tua volta mas vai ver que a pouco e pouco vais conseguir entrar nesse ritmo e encontrar pessoas incríveis e maravilhosas aproveita mesmo desfruta dos teus anos de faculdade porque são os melhores anos da tua vida acredita pelo menos para mim foi e eu gosto sempre de passar essa boa vibe da universidade porque realmente foi lá que eu fiz os meus melhores amigos e que até hoje me acompanham e é realmente uma experiência única sentes uma experiência como nunca antes sentiste e eu acho que isso é muito fixe a Beatriz Mascareiras perguntas com que idade começaste a tatuar e se posso dizer o significado das minhas tatuagens? eu comecei a tatuar a Beatriz em 2012 acho eu foi em 2012 acho que tinha 18 anos na altura sim acho que era em 2012 não estou em erro e a primeira tatuagem que eu fiz é das minhas costas mas se tiveres curiosidade em conhecer todo o historial das minhas tatuagens eu já falei aqui no canal já fiz um vídeo sobre elas por isso eu vou deixar por aqui para poderes ir ver se desejares a Vera Mendes pergunta se não pudesses viver em Portugal em que país irias viver? beijinhos a dirt beijinhos Vera acho que provavelmente dos países que eu já visitei porque claro que não posso falar dos outros que não visitei acho que aquele em que eu me senti mais confortável e me senti mais em casa foi mesmo a Holanda por isso acho que seria sem dúvida o país que eu escolheria a Maria.Beatriz0 pergunta sentes de alguma maneira incentivada por me mudar de casa e fazeis um estúdio? se sim porquê? beijinhos beijinhos Maria claro que sim claro que me sinto muito incentivada e muito empenhada em mudar de casa é toda uma nova fase da minha vida e por além disso ter um estúdio para mim em que me possa dedicar a 100% ao Youtube e fazer conteúdos muito melhores do que estou a produzir neste momento para mim é a chave de ouro é também conseguir fazer o distanciamento entre o meu espaço pessoal versus o meu espaço de trabalho que era algo que eu também já quero há muito tempo aliás eu houve uma altura que tive mesmo a pensar a ponderar em fazer um estúdio fora da casa dos meus pais onde eu vivo neste momento e depois entretanto achei que o que seria mais sensato da minha parte era mesmo encontrar a minha própria casinha e depois aí sim ter mais uma área para poder trabalhar no Youtube e afincar-me realmente ao tipo de conteúdo que eu quero fazer assim com uma produção mais profissional e lá está melhorar o meu conteúdo acima de tudo para vocês e claro que estou muito contente e muito motivada porque acho que vem coisas muito incríveis desse estúdio para vocês por isso quanto mais rápido vier melhor A Beatriz M. Vaz pergunta Qual o tom de castanho que pintaste? E se eu utilizo algum autobronzeador no inverno? Beijinhos Beijinhos Beatriz Eu já utilizei autobronzeador no inverno eu utilizava um da Comodine sequer assim umas toalhitas bronzeadoras que são muito boas mesmo agora com o cabelo escuro talvez o faça neste momento é só mesmo o meu bronze de praia relativamente à cor do meu cabelo eu tive de perguntar aqui por DM à minha cabeleireira que é a Mila se vocês ainda não conhecem eu vou deixar os links aqui da Mila em baixo se vocês estiverem interessados em ir lá o cabelo era em Almada e o valor da coloração lá é perto dos 28€ porque também já me questionaram acerca disto e a cor que ela utilizou em mim foi o 4.8 da Magirel A Nana Gomes Ribeiro pergunta Se tu pudesses mudar algo no teu corpo o que seria? Beijinhos e adoro teu novo look Obrigada Nana Assim a primeira coisa que me vem à cabeça que eu talvez alteraria era os meus lábios e não tanto o volume dos meus lábios mas sim o contorno dos mesmos porque os meus lábios são quase que invisíveis sem maquilhagem eu quando não estou a utilizar batom os meus lábios têm um contorno tão fininho que por vezes até é difícil quando as pessoas me estão a maquilhar de conseguirem fazer um contorno exato na minha boca por isso é algo que para mim que sou make-up lover e que gosto de me maquilhar e tudo mais para mim acaba por ser um entrave porque demoro 10 vezes mais a pintar os lábios do que as outras pessoas no entanto apesar dessa insegurança eu acho que não era algo que me levasse a fazer uma modificação ou uma transformação através de uma cirurgia ou botox ou o que quer que seja eu não sou nada contra quem gosta de fazer alterações no seu corpo para se sentir melhor eu acho que as pessoas têm que se sentir bem com elas mesmas e confiantes e felizes no entanto eu acho que existe ali uma linha tenebre entre aquilo que faz sentido e não faz e no meu caso eu acho que não fazia de todo sentido estar a fazer uma alteração corporal só porque me sinto insegura acerca do contorno dos meus lábios pego no ápice e está feito a margarida.of.ramos pergunta se estou a pensar em fazer uma parte 2 do Conversas Sem Segredos eu gostava muito é um projeto que eu estou muito apaixonada eu acho que nunca pensei que gostava tanto de ter escrito um livro e principalmente do feedback que eu recebi do livro não estava à espera que fosse tão bom e realmente dá-me motivação a querer fazer uma segunda parte mas talvez uma segunda parte mais madura um bocadinho mais adulta já quem sabe Dani Ferreira09 pergunta às vezes sentes que não tens vida privada? eu acho que é fácil sentir-se isso principalmente no Youtube quando ainda por cima eu faço vlogs eu partilho muitas das coisas que acontecem na minha vida com vocês experiências pessoais do passado e do presente acho que é muito fácil cair nesse erro de às vezes partilharmos tanto que parece que já não temos vida privada e que as pessoas conhecem e sabem muito acerca de nós mas de qualquer forma eu acho que tem que existir aí um equilíbrio e um balanço e eu tento sempre fazer esse equilíbrio e esse balanço na minha vida e por isso acho que se olhasse para a Inês de 2 ou 3 anos atrás acho que se calhar sentia mais isso neste momento sinto-me um bocadinho mais segura e mais confiante porque acabo por filtrar um bocadinho mais aquilo que eu acho que devo partilhar e as coisas que não devo partilhar por uma questão mesmo de manter a minha privacidade bem e acho que hoje vou ficar por aqui eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo e que tenha sido interessante e divertido de assistir se gostaram obviamente não se esqueçam de deixar o vosso grande gosto aí em baixo e de subscrever aqui no botãozinho vermelho abaixo se ainda não fizeram para estarem a par de todas as novidades e é claro vemos-nos então no próximo vídeo beijinhos tchau